Buenas meus amigos, minhas amigas, chegando aqui para mais um episódio do nosso quadro Causos de Baile pelo Youtube Adriano Taroco. E hoje recebendo um amigo Paulo Garcês, ele que é pedritense, mas está morando em Corupá, Santa Catarina, popular gaúcho Dom Pedrito, chegando aí para nos contar um Causo de Baile. Mas tia louco velho, eu vou te contar uma história de um baile que eu fui tocar, lá na década de 80 mais ou menos, andei lá na Costa do Uruguai tocando no colégio que tinha lá, tinha uma festinha de domingo, rapaz, é Deus, gaiteiro só tinha eu, me cantaram lá para tocar de noite lá, sem caixa, sem nada, sem microfone, era só a gaite e o pandeiro, e eu não era muito assustado de bom, porque eu sei que eu repito é 500 vezes, mas não vou para tocar, acertei com o cara com o nome do baile, tá, tá bem, mas o baile foi feito meio lagandai, assim, era lá no luto, tá, e seguimos tocando, tche, quando foi mais tarde, pelas 11, meia-noite, eu já estava louco, de fome, sem jantar, sem nada, ali de pé, tocando aquela gaita velha, e acorda, que nem cachorro louco, tche, me toca nessas duas músicas, eu vou na copa comer um pastel, mesmo, não trouxe lá, porque eu estou com fome, o burin pegou a gaiteira e me larguei para lá, cheguei lá, só tinha um toque de lenvice, com farinha de mandioca, aquele toque estava pedindo, aí pedi para a dona da copa, não, a dona da copa é desse mesmo aí, e uma Coca-Cola, qualquer uma coisa aí, tá, comi, e voltei para o salãozinho do colégio, no salão do colégio, nem dois, a metade para um lado era do Uruguai, e a metade do ADK, pelaquela porta redonda que tinha no meio, ali, então tocava um dos dois lados, né, mas a mesma, o mesmo gaiteira, a mesma música, que eu voltei e me atraquei, quando foi pela, tu vê, bem, das cinco da tarde até as quatro da madrugada, eu, eu lá louquei com esse cara, terminou a festa, e vamos acertar, e esse acerto que foi o problema, porque eu não tinha pagado o toque da linguiça, nem o guaraná, sei lá o que, que eu tomei lá, aí chamei o cara, o tchê, é louco, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos ter que acertar aí, porque eu tenho que pagar, ó, os tocos de linguiça, que a dona de Deus me vendeu aí, e disse, não, vamos fazer um acerto, tchê, não precisa tu pagar o toco da linguiça, nem o refrigerante, e fiquemos assim, deixa assim, mas, de uma palma de tocar das cinco até as quatro da madrugada, por um toco de linguiça e um guaraná, não tem fundamento, resultado, eu só tive que topar, 75 quilômetros da cidade, ele para vir, bom, ele ia me trazer, cê sumiu com o caminhão e tudo, lá fiquei naquele colégio, lá, mas, ó, a tchê, não tem uma tal, nem o único que eu tive lá dentro, foi a cuia e o termo dele que eu trouxe, peguei uma carona no corredor, na frente, o primeiro caminhão que passou ali, foquei na esquina e vim embora, e o segundo, o segundo, o baile, eu vou te dizer, ó, esse que ficou na história, mas, por um dia, eu e outros colegas meus também, lá de caminhão, trocando num colégio aqui na Sanga Preta, bebê, eu não bebia, quer dizer, não bebia, quando eu tava dormindo, mas, aquele dia, eu fui tocar, uma hora, mais ou menos, lá, fiz um chão, depois acelerar aquele baile deles, e isso já é outro lugar, e eu me lembro que eu cheguei no colégio, porque tudo era festa de colégio, na época, os pais de campanha, rapaz, eu cheguei, me lembro que eu levantei a perna pra entrar pra dentro do salão, porque eu era mais alto, assim, quando eu cheguei, comecei a tocar, ia tocar, ia esgrir lá, me acompanhando, e vai, que vai, que vai, porque um dia, eu vou embora, porque eu tenho que ir pra cidade, que eu tenho que tocar lá, no outro lugar, não, tá, pera, peguei a gaita, saí, dei tal, e dizia o Ernesto, tem um probleminha, hein, de que, tem uma bateria, tá meio a de pique, de um número, não vendo nada, só que, quando eu vim embora, eu saio, lá, tive que levantar a perna de novo, pra sair pra fora, mas não era, rapaz, que o piso do colégio tava caindo, e caiu, né, cê foi pra baixo, meus, os tormentos, os burinos, tudo caíram, cê que dançaram a parte afora, e fora o resto, né, não vou ter que contar o resto, vão ter que passar um mês contando essas histórias, mas, mas é mais ou menos por aí o que a gente passa, tem músico, sabe como é que é, tu é músico, também sabe, mas, então, tá, Tati, André, deixar um abraço grande pra ti, pra os que não, não me conhecem, fazer mais, sou o Paulo Garacenzo, velho gaúcho do Pedrinho, quando precisarem, por um toque de linguiça e uma guaraná, eu já vou tocar com vocês também, tá, mano, um grande abraço pra vocês, tá, bom demais, né, então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com os amigos, e deixe seu comentário aí também, se quiser participar aqui contando o Caos de Baile, será muito bem-vindo, se não, pode nos enviar também o seu Caos de Baile por áudio, no WhatsApp, e a gente vai contar pra você aqui o teu Caos de Baile, beleza, então, até a semana que vem, se assim Deus permitir, um abraço a todos e fiquem com Deus!